MÚSICA MÚSICA E aí, mulher, gente? E o vídeo de hoje é o quê? O pedido de vocês, que é uma ordem que Escalf lançou essa belezurinha aqui, ó, mostrei no vídeo de recebidas Inclusive, vai lá ver Porque você pode ganhar um kit Lá no vídeo eu expliquei como ganhar um kit E eu não sei se é belezinha que já ganha o nosso coração Porque é de um quilo, né? Um quilo já é pra glorificar dos pé e igreja Mas é claro que não basta ser de um quilo, amor Tem que ser bom porque, né? Você compra um negócio de um quilo Se ele for ruim, lascou seu dinheiro E fica um negócio entulhado por um quilo Na sua casa o resto da sua vida Então fui lá testar pra ver se o bicho era bom mesmo E, gente, segura o coração, viu? Já pra começar essa brincadeira O bicho tem o quê? Coco, colágeno e oliva Ou seja, tudo que o nosso cabelo ama Já dá aquela definida a mais Porque o colágeno tem o poder no cabelo cacheado De definir mais os cachos E ele ajuda a dar uma leve reconstrução no cabelo também Coco e oliva são dois óleos que o nosso cabelo ama Cabelo cacheado e crespo principalmente ama óleo E, amiga, se tu gosta de creme grosso Tu assou o negócio pra dar perfeição Tu assou Sabe quando eu falo assim Gente, pega um creme, faz amizade com ele Casa com ele e leva pra sua vida Esse creme aqui Eu apliquei o creme no cabelo inteiro E desembaracei com essa escovinha Que ela é ótima pra fazer fitagem Porque ela separa o cabelo em mechas ou fitas E depois eu fui amassando essas fitas E algumas delas eu fui fazendo dedo lis Se você fizer dedo lis no cabelo inteiro Eu já expliquei aqui no canal Como que eu faço no cabelo inteiro Ou você pode fazer somente em algumas mechas Pra dar uma definição em algumas partes Que seu cabelo não forma tanto cacho Essa dica é ótima pra quem tá em transição capilar Que tem algumas partes ainda lisas Ou pra quem tem aquela parte do cabelo Cucuruto, por exemplo Ou a frente que é mais ressecada E não forma tanto cacho Então, você vai conseguir mais definição Com essa dica do dedo lis em algumas partes E aí você vai amassar muito com a camisa de algodão Dessecar naturalmente Ou com o difusor Pra soltar mais os cachos Eu gosto de balançar a cabeça de um lado pro outro Pra dar mais volume também E depois de seco O cabelo fica assim pleno, maravilhoso E no dia seguinte Eu tô amando usar a água de coco de Skaff também Pra revitalizar os cachos Percebam que com esse creme O cabelo acorda perfeito E eu só dou uma borrifadinha com spray de água de coco Pra revitalizar os cachos no dia seguinte E fé em plena Ah, tu achou que eu pedi pra você se inscrever? Eu não vou pedir pra você se inscrever não Não vou mais pedir nesse canal pra você se inscrever Eu vou deixar aqui dois vídeos pra você assistir E você gostar do canal Se você gostar dos outros vídeos Aí inscrito e se inscreve Se não gostar também, tudo bem Mas as contas nuas é um direito seu Um beijo, até o próximo vídeo E comenta aqui abaixo Qual o crime de Skaff se querem que eu teste agora Porque tudo que vocês pedem Eu anoto tudo e trago aqui pra vocês Tá? Tchau!